Essa magia que tem em seus olhos Sua defesa não vai sonar Já não me sinto assim só De desinfetir sua voz e seu pão E falam de mim, vou pra ti Eu vou pra ti te amar E você fala que não vai E meia essa noite e eu vou te buscar E foge assim comigo essa noite Quero com você me dançar e te amar Tu sabe que comigo sempre eu faço ruim Quero com você Seu terceiro original Fazer de invagar Mas só se eu combinar Seu desejo interior Que sente e me fala bem Me escuto no seu calor Mas só se eu combinar Já disse, joga pra gente E o teu sorriso me honra Só um beijo Seu desejo me honra Vinha me derrubou a soma Luz e com o ar No praxe Seu desejo Seu desejo me honra E o teu sorriso me honra Seu desejo me honra E o teu sorriso me honra E o teu sorriso me honra O meu coração Eu pego o dedo Tu tá em castigo Eu só comendo Só mais um do que te imaginou E foi gentil, nossa noite, meu Deus Quero conhecer, e não sair do mar Tu sabe que comigo sempre eu assumi Quero conhecer, pra ser meu amor Olha o visão, olha o visão E sempre digo, sou você, quando o mundo vem Cristão, Jardim Especial, Jardim Cristão, Jardim